Olá, meu nome é Luiz Maia e este pequeno vídeo está sendo gravado em apoio à Oficina Piloto sobre modelos de escolha binária, modelos, na verdade, de variáveis binárias como variáveis dependentes. É uma oficina de econometria para não-economistas que foi realizada aqui em julho de 2016 na UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. O nosso contexto aqui, basicamente, é estimarmos uma equação que nos diz a probabilidade de uma determinada pessoa, de uma determinada mulher, fazer parte da força de trabalho. Então, a participação das mulheres na força de trabalho pode ser sim ou não, dependendo da resposta que o indivíduo, a pessoa vai dar. Pois bem, com variáveis explicativas aqui, nós temos a renda do marido, o grau de escolaridade da mulher, o número de anos de experiência profissional prévia, a idade da mulher, o número de filhos entre 0 e 6 anos de idade e o número de filhos entre 6 e 18 anos de idade. É claro que há uma teoria que pressupõe que essas variáveis têm algum poder explicativo para determinar o fenômeno da participação da mulher no mercado de trabalho. O objetivo deste vídeo aqui, na verdade, é mostrar três coisas. Primeiro, como que a gente faz a importação de dados a partir de uma planilha Excel para o programa Gretel, que é o software gratuito que está sendo utilizado. O segundo é para mostrar a possível análise sobre a omissão de uma daquelas variáveis explicativas, que aparentemente pode não estar contribuindo para a estimação do modelo. E também avaliarmos a possibilidade da adição de uma variável explicativa, uma vez que a gente pode desconfiar que outros fenômenos também afetam a decisão das mulheres na participação do mercado de trabalho. Então, para fazê-lo, vou mostrar aqui para vocês que eu tenho uma planilha Excel, salvada com o nome de ROS87, que é o nome do autor e a data de publicação do estudo. E eu vou importar essa planilha para o programa Gretel. E a partir dali nós vamos fazer os testes que eu mencionei anteriormente. Então, eu já estou aqui com o software aberto. Eu vou aqui na pasta de arquivo, mandar abrir, mas eu vou mandar procurar um arquivo específico. Então, ele abre essa pasta de diálogo aqui. A gente procura onde foi que deixou aquele arquivo na pasta específica. Então, no meu caso, eu deixei a pasta aqui. Só que eu preciso, para visualizar esse arquivo, eu preciso identificar qual tipo de arquivo que eu estou procurando. Então, eu estou procurando um arquivo no formato Excel. Quando eu mudei essa opção aqui embaixo, ele já apareceu ali em cima. Então, eu ando a abrir. Aí ele vai começar o processo de importação desses dados, de uma planilha Excel para um banco de dados do Gretel. Primeiro, ele me pergunta se eu gostaria de iniciar a importação a partir da coluna 1 e da linha 1. Nós vamos ver. Deixa eu mostrar logo a planilha, só para vocês observarem que é isso que eu quero que faça. Então, eu vou abrir aqui rapidamente a planilha. Observem como ela está à disposição dos nomes das variáveis e aqui os seus valores. Então, uma linha como essa aqui, essa primeira linha, ela representa as respostas de uma determinada pessoa para o questionário que foi empregado. Então, aqui está dizendo o número 1. Sim, essa pessoa participa do mercado de trabalho. Sim, essa pessoa tem um filho entre 0 e 6 anos. Não tem filhos entre 6 e 18 anos. Essa mulher tem 32 anos. Ela tem 12 anos de escolaridade e assim vai. Então, é um estudo em nível em que todas as linhas dessa planilha representam as características de um determinado indivíduo. Então, vou fechar aqui e vou voltar lá para o nosso processo de importação. Então, nós estamos aqui com uma janelinha de diálogo que nos pergunta se é para buscar os dados a partir da primeira coluna e da primeira linha. Então, quanto a isso, não há dúvida. Eu mostrei lá para vocês que esse era exatamente o caso. A segunda pergunta, ele diz assim, a importação dos dados foi interpretada como dados cross-section, que são esses dados em níveis, né? Mas ele ainda me pergunta, você gostaria que eu desse, ou que o programa desse a interpretação de séries de tempo ou de dados de painel para esse banco de dados? Então, no nosso caso, não. Realmente nós queremos dados cross-section, dados em nível, em que todas as linhas de uma determinada planilha representam as características de um indivíduo. Então, eu digo aqui não e já está feita a importação dos dados. Então, vamos estimar o nosso modelo básico usando o procedimento que já foi discutido anteriormente. Então, eu vou aqui para variáveis dependentes limitadas. O modelo que a gente está trabalhando é o modelo Probit e a variável dependente é binária. Pronto. Então, está aqui LFP, representa Label Force Participation, a participação das mulheres no mercado de trabalho. Vou adicionar com essa setinha roxa aqui qual que é a variável dependente, ou variável a ser explicada. E agora eu vou selecionar. Clicando com o mouse sobre as variáveis, eu posso apertar a tecla Control do teclado do computador e ao mesmo tempo clicar para selecionar todas as variáveis que me são úteis. Com isso, eu consigo ver, selecionar de uma só vez e apertar pela setinha aqui, eu consigo trazer todas para cá. Eu também poderia fazer uma por uma. Se eu cometer algum erro, vamos dizer que eu adicione essa HHRS aqui por engano. Depois eu posso clicar sobre ela e eliminá-la novamente. Tá. Então, está aqui aquele rol de variáveis explicativas que a gente discutiu anteriormente. Eu sempre peço a estimação de desvios quadrados robustos, apenas para evitar problemas no processo de estimação. E clico em OK. Tá. Então, ele me deu aquele resultado que já foi discutido em sala. Só para vocês reconhecerem aqui alguns números, a variável filhos com menos de 6 anos afeta negativamente, observe o sinal negativo aqui, observa negativamente, perdão, afeta negativamente a participação das mulheres no mercado de trabalho. E a gente analisa a estatística T para avaliar que como esse número que está aqui em módulo, né, ignorando o sinal, ele é maior do que 2, nós temos 95% de certeza de que o coeficiente foi precisamente estimado e que ele é significativamente diferente de zero. Tá. Mas, de toda forma, para fazer a interpretação econômica ou para pesquisa, a gente tem o cálculo da inclinação aqui, mostrando que um filho a mais, a partir de um perfil médio das mulheres pesquisadas, um filho a mais entre 0 e 6 anos de idade impacta numa redução, né, cria uma redução de 34% na probabilidade da mulher fazer parte do mercado de trabalho. Tá. Como informações adicionais, a gente tem aqui o R quadrado de McFadden, que nos diz que este modelo, com esse conjunto de variáveis explicativas, é 20% melhor do que apenas utilizar uma média da participação das mulheres no mercado de trabalho, para prever se o indivíduo A ou a senhora Josefa, a senhora Joaquina, estão ou não estão no mercado de trabalho. Então, esse modelo me permite uma previsão 20% melhor, com base nas características de uma determinada indivíduo, uma previsão, né, de que aquela mulher esteja ou não no mercado de trabalho. Tá. Quando volta para os próprios dados, esse modelo acerta em 73% dos casos, portanto, é com base nas características das pessoas perguntadas, o modelo diz de maneira correta que 73% delas estão ou não estão no mercado de trabalho e comete alguns erros. Tá. Então, essas foram as variáveis que a gente analisou. O que nós vamos fazer agora é considerar, por exemplo, que aqui, na variável filhos entre 6 e 18 anos, a gente observa uma estimativa, ou perdão, uma estatística T menor do que 2. Então, esse sinal é de que a variável em questão pode não estar contribuindo para explicar o modelo, ou que, pelo menos, esse coeficiente aqui, nós não podemos afirmar com níveis de significância usual que ele é diferente de zero. Então, há uma suspeita de que esta variável está associada ao fenômeno participação da mulher como coeficiente zero, portanto, que ele não é importante, que essa variável, na verdade, não seria importante. Ora, a gente pode estudar qual seria o impacto do modelo com a omissão dessa variável, se ele seria significativamente afetado. Então, vou fazer um teste para a omissão de variáveis. Está aqui em cima a opção. Quando eu fizer isso, ele vai estimar um novo modelo. Então, eu poderia escolher qual variável que eu suspeito que seja pouco importante para este fenômeno, ou eu posso mandar que o próprio software faça a pesquisa. Eu falo assim, considere aí, por favor, um nível de significância de 90%. Na verdade, eu posso subir até para 95%. Se eu reduzir esse número aqui para 5%, eu estou falando, eu gostaria que fossem mantidas apenas variáveis, que eu tenho 95% de confiança, que elas, de fato, são não nulas, que o coeficiente associando essas variáveis à participação da mulher no mercado de trabalho são não nulos. Então, eu marquei aqui 5%, vou dar ok. Observe que ele jogou fora aqui duas dessas variáveis. A 95% de certeza, tanto o número de filhos com menos de, perdão, entre 6 e 18 anos e a renda do marido parecem ser pouco importantes. Observem que aqui esse p-valor, ou p-vélio, aqui da segunda variável, ele é de 6%. Portanto, se eu quisesse restringir as variáveis para as quais eu tivesse confiança de 90%, provavelmente ela permaneceria. Então, como eu coloquei uma barra muito elevada, um padrão de exigência muito elevado, 95%, então ambas foram consideradas pouco importantes. Pois bem, a gente observa que esse modelo foi relativamente melhor do que o outro, uma vez que o fenômeno observado se manteve praticamente o mesmo, o impacto gerado pelo número de filhos com 0 a 6 anos passou a ser, continuou sendo uma redução de 34% de probabilidade na participação da mulher no mercado de trabalho. O R² de McFadden permaneceu praticamente o mesmo, em torno de 20%. Enquanto a gente observa também aqui um detalhe importante, o grau de previsão manteve-se exatamente o mesmo e, além disso, existe uma outra informação assim, o critério de Schwartz. O critério de Schwartz é um número que é calculado para que a gente compare diferentes especificações de modelo. Quanto menor o critério de Schwartz, mais bem delimitado esse modelo está. Em que sentido? No sentido de que você usou apenas variáveis que são realmente relevantes, que são com alto poder explicativo para serem elencadas entre o rol de variáveis explicativas. Então, quando a gente passou de seis variáveis explicativas para quatro, o nosso critério de Schwartz reduziu de 861 para 851, indicando que a gente teve um aperfeiçoamento no modelo, uma vez que agora estão mantidas apenas variáveis que são realmente as mais importantes. Ora, mas eu poderia, a partir dessa segunda especificação, testar a adição de outras variáveis que ainda não tinham sido estudadas. Mais uma vez eu vou clicar no menu testes, só que agora eu vou pedir adicionar variáveis. Então, eu posso supor, por exemplo, que a renda das famílias seja considerada como uma possível variável, a renda total da família seja considerada como uma possível variável explicativa dentro deste contexto. Então, eu cliquei aqui, mandei adicionar e ele roda um terceiro modelo. Nesse modelo agora, ele adicionou as quatro que haviam saído do segundo modelo, ele adicionou essa última. Observe que ela ficou relevante, mas não chega a dois aqui, né? Então, se fôssemos pedir 95% de confiança, ela provavelmente não passaria, mas ao nível de 90% de confiança, ela passa. Tá, vamos ver se houve uma melhoria significativa nesse caso. O critério de Schwartz aumentou de 851 para 854. Então, tudo indica que a contribuição trazida por essa última variável foi muito marginal, talvez pouco importante. O R² de McFadden mostra que esse modelo é praticamente equivalente, enquanto esse está 20,88% de melhoria, esse está 20,48%. Então, a gente vê que o benefício trazido com a introdução dessa variável é muito pequeno, provavelmente não deveria ser incluída essa variável. Bom, com isso a gente encerra aqui as explicações para uso prático do modelo de resposta binária e o uso do software Gretel para fazer esse tipo de análise. Eu deixo com vocês a bola, espero poder conversar e dialogar com vocês em outras oportunidades. Um abraço e até lá.